Passou a criar mais, passou a chegar mais com perigo no gol adversário, assim ó. Posição legal, Wagner Love vem pra área, bateu pro gol, jogou pra fora. A primeira grande chance do timão aos dois minutos do primeiro tempo, era o Love. E todo mundo chegou na mesma caravana. Love meteu a letra, um bolão pra ele, Love escorou pra fora. Olha, jogada bem construída pela esquerda, já é a segunda que o Love perde. E ele não costuma perder tantos gols seguidos assim, Andrei. Bela troca de gol. Nossa, Pedrinho aberto o botão, Wagner Love, girou, mandou pro meio, dominou, bateu pro gol, Clayson! Gol! Gol do Corinthians! Clayson, camisa 25. Conseguiu cortar, nem chegou na bola o Barreto. Girou o corpo o Nátio Gonçalves. Que paulada pro gol. Ela passou a esquerda com perigo, gostou o professor Román Coelho. Mandou na frente, Wagner Love, escorou, chamou o Júnior Uxu, bateu pro gol, pega firme a rua Barrena. Quem rebateu foi Júnior Uxu. Subiu Pedrinho, não achou nada, velho tentou a bicicleta. Ah, o Barracim bateu, Cássio! No rebote a cabeçada do Bueno, mas ele estava impedido. Cássio finalmente foi acionado. A Sornosa na frente, velocidade, bola atrasada pra Wagner Love, puxou pro pé direito, mandou pra fora! Terceira chance perdida pelo Wagner Love. E se ele guardasse, passaria a ser o maior artilheiro do Corinthians. Nátio Gonçalves, é o Barracim, Barrandegui, ela bate na barreira. Fagner Love tirou, balsa. Fagner deu, Sornosa ajeitou, Fagner levantou, passou pelo Manuel, passou pelo Gil e foi pra fora. Sentiu o zagueiro Macaluso. A posição era legal, o próprio Macaluso dava condição. E na hora H... Jadson vai pra bola, pé direito, ela explode na barreira. Fidel, sobrando, bola pra Jadson, dominou, abriu pra Clemson, Love passava pelo meio, ela bateu na marcação e foi pra... Bola cumprida pra Barreto, Cássio! O gol tá vazio, Cássio voltou a defender, o jogo já tava parado, hein? Por sorte, mas o Cássio não pagou pra ver não, foi na bola. Barreto e Cássio deram uma senhora trombada. Pinho, puxou pra canhota, jogou pra fora. Tiro de meta pro tílio. Bravo que ficou sem a bola. Manuel foi pra definir, Barbossa. Bravo, bateu pro gol, Cássio pega! Foi buscar. Mostrou porque é o goleiraço que a galera confia. Sobrou pra Matheus Vidal, abriu, Jadson, Clarion, Pedrinho, bateu pro gol! Gol! É do...